Tomaram posse esta terça-feira os órgãos sociais da Associação Moçambicana dos Economistas, a MECOM, eleitos na Assembleia Geral. Numa cerimónia bastante concorrida pelos membros da família dos economistas e não só, o presidente da mesa, Luís Magaia, mais do que apelar a inclusão de todos os membros nos programas da agremiação, chamou a responsabilidade à família dos economistas no sentido de não ficar indiferente à situação que o país atravessa. É fundamental que a MECOM assuma o seu papel e possa, de facto, carregar consigo as responsabilidades que o país espera dos seus membros enquanto quadros formados, enquanto pessoas que estão equipadas com instrumentos científicos para produzirem ideias que podem transformar o país. O novo timoneiro da Associação dos Economistas, eleito pela lista A, António Manheira Tivana, diz ter como desafio revitalizar a agremiação, apostando no maior envolvimento nas políticas do governo, de modo a contribuir para o crescimento da economia nacional. O que é que nós estamos a dizer com uma atuação prévia? Significa que nós queremos ter oportunidade para emitir opinião em relação aos campos onde se definem as políticas económicas, porque de nada vale nós aparecermos nas televisões, nas rádios e nos jornais a comentarmos atos consumados. Nós, como economistas, queremos ser um braço do governo, sobretudo na definição das políticas económicas. Penso que a maior contribuição dos economistas será o seu envolvimento na definição das políticas económicas, sobretudo na identificação de medidas que possam concorrer para a melhoria do desempenho da economia moçambicana. Recorde-se que a eleição para a escolha dos novos dirigentes dos órgãos sociais teve lugar no passado dia 10 do corrente mês.